na vídeo aula de hoje a gente vai aprender a trabalhar com imagens como formatar centralizar colocar criar botões enfim uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer da aula então vamos lá primeiramente a gente vem no menu inserir como vocês estão vendo já deixei previsualizado alguns modelos de botões então qual a primeira dica da aula de hoje é a gente criar um formato personalizado para esses botões e podem ver que eles podem ser de cores diferentes então como fazer para deixar todos em um tamanho padrão primeiramente eu venho no botão inserir em formas e vou inserir outra forma eu coloco elas mais ou menos alinhadas e vamos segurar contra e marcando todas clicando em cima delas depois que eu marquei todas eu venho em tamanho aqui e defino altura aqui eu vou colocar 2 centímetros do enter e automaticamente todos ficam na mesma altura e aqui eu vou definir a largura 3 centímetros então todos ficam na mesma largura colocar um pouco menor colocar 1.5 e pronto percebe que todos estão marcadas o tamanho da altura ficou maior que a largura então novamente eu posso fazer o seguinte eu posso vir aqui na lateral tá a cruzinha de repente faz a setinha para a direita e para a esquerda eu clico seguro e vou arrastando e todas as imagens vão criando o mesmo formato tá ok bom feito isso eu já defini a altura e a largura o que é que eu vou fazer eu vou alinhar todas elas então o que é que eu faço eu pego as imagens e vou colocando uma uma perto da outra eu quero deixar todas alinhadas na parte superior então eu seguro o control novamente marco todas as imagens vem aqui em ferramentas de desenho formatar na opção alinhar alinhar na parte superior automaticamente todos estão na parte superior agora eu venho novamente em alinhar e vem distribuir horizontalmente já foi distribuída em proporções ok agora o que eu faço é que eu posso fazer a colar o color do color do color do color do color do color que eu vou fazer a base de dar uma parte superior e eu quero dividir aqui na parte superior na parte superior a parte superior que eu quero distribuir também alinhar distribuir horizontalmente e já foi distribuída em proporções ok agora o que é que eu faço Se eu quiser colocar uma imagem dentro de um botão, de uma forma inserida, o que é que eu faço? Novamente, eu clico em cima dela, em ferramenta de desenho, formatar, preenchimento de forma e venho na opção imagem. Escolho a imagem, eu vou escolher esse gatinho aqui e mando inserir. Ela já coloca a imagem do gatinho. Bom, e se eu quiser outro formato? Novamente, eu vim em ferramentas, formatar, preenchimento de formas, aí eu tenho gradação, e aqui eu posso escolher essa daqui, que fica melhor. Preenchimento de formas, gradação, e ela vai mudando conforme eu vou escolhendo. Também posso escolher textura, e ela pode ir mudando a textura, ok? Essa foi a primeira dica. A segunda dica é o tratamento de imagens. Vocês viram que aqui eu puxei essas imagens, escolho uma célula, venho inserir, imagem, escolhi o gatinho, automaticamente ele já puxa o gatinho. E aqui, para tornar as proporções, é da mesma forma. Marcou todos, mexeu aqui na proporção, todos vão automático. Ou mexeu na altura e na largura, todos vão ganhar o mesmo formato, largura e altura. Só que a imagem tem uma pequena diferença. Suponhamos que eu quero transformar a imagem desse gato, em um botão. Então eu posso vir aqui em cima, em estilo da imagem, escolher o estilo da minha imagem, com sombra, com bordas, e assim por diante. Aqui tem uma variedade de opções. Posso também definir a forma da imagem. Suponhamos que eu escolha agora essa daqui. Uma imagem mais moderna, a forma da imagem. Eu quero mudar para um tipo um botão, com canto arredondado. Ela automaticamente cria, você pode mexer nessa setinha aqui, e pode ir aumentando ou diminuindo os cantos da imagem. Ok? E aí é só ir explorando, pode mudar a cor. Muda um pouquinho, mais as bordas, e assim por diante. A gente também pode usar a opção, inserir, word art, e criar uma imagem. Suponhamos que eu coloque aqui, seu texto aqui, então eu vou colocar, clique aqui. Depois de inserir o texto no word art, ele fica semelhante a uma imagem. Percebam que ele fica até mais bonito. Então o que acontece? Nessas letras eu posso colocar, posso inserir um hyperlink. Ou posso colocar ele perto de qualquer imagem que eu deseje. Deixa eu ajustar o tamanho. Ok, vou diminuir o tamanho da fonte. Colocar em 30. Escolher essa imagem mais escura. Ok. E posso clicar em cima do word art, clicar na imagem, segurando o ctrl. E vir em formatar, ferramenta de imagem, formatar, agrupar. Automaticamente, o nome criado no word art, agrupa com a imagem. Então, para que serve isso? Uma vez que é agrupado, eu posso vir em inserir e colocar um hyperlink na imagem agrupada. Vai direto aqui para a planilha compartilha. Ok. Quando eu clicar, foi para a planilha compartilha. Uma vez que eu agrupei as imagens, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho colocado um hyperlink e eu vou tirar. Remover o hyperlink. Vou clicar em todas as imagens. E novamente eu vou mostrar para vocês como a gente modifica as larguras. Eu vou deixar todas em um mesmo tamanho. A altura eu vou deixar em dois. E a largura eu vou deixar em três. E aqui as imagens estão do mesmo tamanho. Só dou uma ajeitadinha. Vou deixar em dois aqui. Todas do mesmo tamanho. Vou deixar todas na mesma largura. Aqui não está clandificar por quê? Porque eu tenho que vir aqui em tamanho. E fazer uma... fixar... Desativar essa caixa de fixar, taxa de proporção. E agora ele já fica no tamanho. Ok? E aqui eu posso escolher o formato da imagem. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Quem gostou, eu compartilhe com os amigos. Quem curta ou se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.